Primeira lição de O Esteta A essência da arte e seus domínios Criação artística no plano espiritual 15 de novembro de 1921 Estou feliz por vos falar De uma arte que foi minha preocupação constante Tende cem vezes a razão em defender A causa da arte colocada em paralelo Na terra e no espaço A arte é a essência divina É uma manifestação do pensamento de Deus Uma radiação do cérebro e do coração de Deus Ser transmitida sob a forma artística No entanto Muitas coisas do plano divino Não podem ser transmitidas aos homens A arte sob forma de inspiração faz Parte desse todo maravilhoso que cumpre o universo É o relâmpago Ou antes assim Tê-lo que estabelece a relação entre Deus e suas criaturas Vós podeis nos perguntar Quais são os reflexos que guarda a arte Após haver passado séries de existências Em diferentes mundos Eu vou tentar vos dizer Em vossa terra A arte ainda é uma coisa pouco importante Vós confrontar com isso A arte existe em todos os domínios No pensamento No da escultura No da música É neste uso que ela se manifesta melhor E torna-se acessível a mais cérebros Primeiro, quando o espírito humano encarna Sequência de um trabalho anterior Das vidas terrestres Uma certa noção de ideal estético Quando chega a maturidade na vida terrestre Sua bagagem artística se exterioriza Sob a forma de inspirações ligadas A uma qualidade mestra Que nós chamaríamos de gosto junto com o sentido do belo Eis aí, pois, o artista criado e pronto Para trabalhar sobre a matéria Quando esse artista realizou uma vida de trabalho Ele retorna ao espaço Lá se libertará do seu cedo De uma quantidade imensa de pensamentos Que ele deseja concretizar Nesse meio do fluídico Ele terá todas as matérias necessárias Para reconstruir seu pensamento aprisionado na carne Que não pode realizar de uma só existência O espírito não possui o órgão visual Mas, o pensamento reúne todos os sentidos Primeiro, ele recebe em sua memória As mais belas coisas que sensibilizaram O seu cérebro na existência precedente Se ele viveu em todo o meio elevado Graças às diretrizes adquiridas Os quadros que passarão em seu pensamento Serão verdadeiramente inspirados pelo culto do belo Portanto, nosso ser espiritual Em nome do seu trabalho Será um pouco tempo Transferido ao meio fluídico Suficientemente puro Livre de parcelas materiais E de lá poderá receber Pela lembrança O reforço artístico De suas vidas anteriores Por um simples querer Tudo se conquistar Com a ajuda de todos os ambientes Esse espírito era pintor Seu pensamento teve que tirar os quadros Dos mestres que ele conheceu e amou Era escultor As formas antigas ou clássicas Ou aquelas de sua época Apareceram sobre a tela do seu pensamento Depois, com o tempo Outros espíritos Não atraídos pela arte Mas exigiam de se levarem Em direção ao ponto superior Se aglubarão em torno dos seres Que, pelo seu trabalho E seu adiantamento Plano em regiões Fluídicas mais puras Esses seres que se aproximam do artista Receberão mais facilmente O pensamento desse último Por um trabalho prolongado Se estabelecerá uma fusão Entre o espírito do profano E o espírito do artista Pouco a pouco O profano receberá Em seu pensamento Os quadros e cenas Artísticas de seu mestre ritual E poderá então experimentar Alegrias estéticas muito grandes E se tornar ali mesmo Artista em futura existência Enquanto terá recebido Os primeiros elementos da arte No contrato com um ser Mais avançado do que ele É assim que geralmente Os meios de artista Se perpetuam na terra Ao espaço Do espaço à terra E nos outros mundos Visto que existem aqueles Que os meios de criação artística São mais ricos Do que em nosso globo Devo acrescentar que os espíritos Por toques de pensamentos Podem criar formas Com a ajuda de sucessão de coisas Que é infinita no espaço Quanto mais os planos São elevados Mais sucessão de coisas É desenvolvida Na atmosfera terrestre Não podemos exteriorizar O nosso pensamento De uma forma clara e precisa Como se vós Quisesse projetar O nosso pensamento Sobre uma tela cinzenta Ao lugar de uma tela branca Às vezes Os espíritos se reúnem Através de seu pensamento E tocam formas Criam quadros variados Se um espírito Que viveu em um mundo superior Ou se encontra em meio deles Ele faz seus irmãos Menos privilegiados De aproveitarem os recursos Artísticos Que ele pode adquirir O criador dessas cenas Tem o poder de destruir Imediatamente O que seu pensamento criou Portanto Essas cenas São passageiras pessoais Ao espírito Mas Aqueles que tem o desejo De se levar Poderão aproveitar Essa posição artística Constitui De uma combinação De moléculas fluídicas E emanadas Do meio ambiente Fim da primeira lição Fim da primeira lição Fim da primeira lição